Bom dia galera do Ponte da Sinuca, eu estou aqui com o Aurélio, um taco forte do brasileiro, ele já chegou em vários finais do Paraná, né, Paranense, e está aqui para dar um recado para vocês. É isso aí meus amigos, queria falar que eu gosto muito da sinuquinha, acompanho também diariamente os vídeos aí que são postados nos canais de sinuquinha, e gostaria de fazer um convite a todo o pessoal aí que gosta do esporte, para estar vindo também a jogar essa modalidade que é a sinuca, né, aí na modalidade da Six Red com as vermelhas, tá bom? Tenho certeza que vai sair muito jogador forte aí da sinuquinha aqui para a sinuca da Six Red. Tá certo. Beleza? Falou galera, até a próxima. Tchau.